Quando nós fundamos a Cacau Show, éramos apenas eu e mais dois funcionários. Nós tínhamos um sonho, um sonho de tocar a vida das pessoas e proporcionar ótimas experiências através daquele chocolate, daquelas trufas que nós fazíamos com tanto amor. Passados 33 anos, esse sonho continua mais presente do que nunca, fortalecido agora por milhares de lojas por todo o Brasil, por mais de 12 mil colaboradores espalhados em todo o nosso território. Esse sonho não acaba, esse sonho a cada dia se renova, se fortalece. E a gente continua seguindo os nossos instintos, seguindo as nossas intuições e seguindo nossos sonhos. E para nós é uma honra, é um grande prazer, depois de 33 anos de muito trabalho, nós fazemos a implantação desse lindo hotel em Campos de Jordão, chamado Bendito Cacau Resort Spa. Enquanto nas nossas lojas nós podemos proporcionar experiências incríveis, mas que tem ali no máximo uma hora de duração, dentro do nosso hotel nós poderemos oferecer dias de imersão, onde os consumidores vão poder conhecer tudo sobre esse maravilhoso produto que é o Cacau. Não apenas o chocolate, mas todos os subprodutos que esse produto mágico, Teobroma Cacau, esse alimento dos deuses, pode oferecer para as pessoas. Nós construímos esse hotel pensando em cada detalhe, desde a escolha de cada plantinha, de cada espécie botânica, até a decoração mais sofisticada. Tudo isso pensando na melhor experiência, para que você possa viver dias inesquecíveis com a gente. Nós, do Bendito Cacau Resort Spa Baichai, estamos esperando por você.